Olá, queridos amigos e queridas amigas. Estamos iniciando o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Que alegria estarmos juntos, reunidos pela TV Mundo Maior, pela TV A Caminho da Luz, estudando este livro fantástico, que pelo menos para mim tem trazido grandes meditações, grandes reflexões, grandes apontamentos de conteúdos que estão na própria codificação e que aqui eles dão continuidade no entendimento. Hoje vamos adentrar o capítulo sétimo. Quem quiser estudar os capítulos anteriores, aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz, tem a playlist do estudo do livro Na Era do Espírito. E lá você pode acompanhar desde o primeiro vídeo até o momento. Mas antes de iniciarmos, vamos começar com uma prece, elevando o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos muito pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos em Tua companhia, pela felicidade de encontrarmos em Ti, caminharmos até Ti, e encontrarmos a paz, a serenidade, a motivação para seguirmos a nossa caminhada. Que no dia de hoje, no estudo proposto, possamos encontrar as respostas e o entendimento. Não mais aquele entendimento frio, não mais aquele entendimento distante da Tua realidade, mas que hoje, possamos encontrar o entendimento acerca do quão a vida é generosa conosco. Dá-nos força, ânimo e coragem para seguirmos em Tua seara bendita. Senhor Jesus, permaneça conosco, hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Então, hoje vamos começar com Chico Xavier, capítulo 7º, Preparação ou Liberdade? Francisco Cândido Xavier conta os precedentes da mensagem Criança e Nós, em carta que nos enviou. O público, para as nossas tarefas espirituais da noite, trazia diversas famílias que indagavam sem o saberem umas das outras, já que vinham de procedências variadas quanto aos problemas da infância. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da infância. Nós vamos falar um pouquinho do estágio em que todos nós, invariavelmente, passamos. Aquele estágio infantil, o estágio da criança. Lógico que é que o nosso querido Chico está falando da idade cronológica, mas nós podemos também fazer um comparativo se não somos crianças espirituais. Se a resposta for afirmativa, nós precisamos estabelecer um plano evolutivo a nós mesmos e deixarmos o quanto antes de sermos crianças espirituais e passarmos a ser adultos espirituais, com mais responsabilidades, com mais trabalho, com mais compromissos, com mais entendimento da lei que nos cerca e não ficarmos eternas crianças a nível espiritual. Então, sobre isso, Chico Xavier dizia que vieram várias pessoas de cantos diferentes falando sobre a mesma problemática. Muitas perguntas como estas eram formuladas. Devo largar meus pequenos à assolta para não prejudicá-los? Será justo permitir que meu filho de tenra idade se transforme em pequena máquina de estimação dentro de casa, com a ideia de que somente assim será feliz no futuro? Como proteger as minhas crianças sem controlar-lhes os impulsos infelizes? Devo deixar os meus pequeninos em liberdade restrita, fazendo o que lhes venha à cabeça, a pretexto de garantir-lhe a saúde? Será natural deixar a criança crescer com a ilusão de que é plenamente livre, para depois encontrar na posição de adulto os constrangimentos da disciplina social, indispensável em qualquer parte, que lhe doerão ou pesarão muito mais pela ausência de treino ou preparação? Essas perguntas todos os pais conscientes fazem. Eu e a Carol, em relação à Catarina, também temos essas mesmas preocupações e dilemas. Quando ela reencarnou, quando ela nasceu, o hospital não me deu um manual moral de como conduzi-la. Deu a orientação básica de como trocar uma fralda, como dar um banho, como cicatrizar o umbigo. Isso tudo o hospital ensinou. Mas e a questão moral? O espírito que está em minha casa precisa de qual tipo de auxílio meu? Existem espíritos que precisam de disciplina, precisam do não, precisam do amor. Todos precisam do amor, da caridade, da bondade, do abraço, da atenção. Mas como devemos proceder frente aos nossos filhos? Como devemos nos comportar frente àqueles que nós tanto amamos e que nós hoje dizemos ser assim? São os meus filhos, e de fato são. Mas são espíritos que reencarnam na condição de filhos. Quando um filho não acerta, por displicência e responsabilidade dos pais, os pais são coautores dos erros dos filhos. Passa a mão na cabeça, excesso de mimo, dá tudo muito fácil. Então vamos agora encerrar o que Chico Xavier disse, para nós adentrarmos propriamente na mensagem de Emmanuel. Iniciados os estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece a página intitulada Os órfãos, no item 18 do capítulo 13º, dando oportunidade a esclarecedoras explicações de nossos comentaristas. Ao término das tarefas, o nosso Emmanuel escreveu a página que passo às suas mãos, na expectativa de que seja útil às nossas reflexões. Então nós vamos ver hoje um pouquinho Emmanuel, o grande guia espiritual de Chico Xavier, utilizar a mensagem dos órfãos, contida em o Evangelho segundo o Espiritismo, como a base para o entendimento sobre as crianças. Muitos setores das ciências psicológicas asseveram que é indispensável preservar a criança contra a mínima coação, a fim de que venha se desenvolver sem traumas, que lhes prejudicariam o futuro. Isso, no entanto, não significa que deva crescer sem orientação. Então hoje nós sabemos o quanto que o espancamento, a agressão física, a agressão verbal, ela pode prejudicar o desenvolvimento da criança. A criança guarda aquelas reminiscências do ontem. Então nós temos consciência disto, hoje nós temos este entendimento. Agora, nós temos que tomar muito cuidado porque hoje as crianças estão sem educação. Hoje as crianças estão sem religião. Hoje as crianças estão sem norte. Hoje é a criança que manda na casa. Veja bem, uma criança de quatro, cinco, seis, sete anos não pode haver diálogo no sentido de transferirmos escolhas para elas. Elas não têm maturidade e senso social para fazer escolha nenhuma. Os pais que têm que tomar a rédea e auxiliar o desenvolvimento das crianças. Temos que ter entendimento de que a criança de quatro, cinco, seis anos, ela age conforme uma criança de quatro, cinco, seis anos. Hoje nós vemos uma inversão de valores, uma inversão de princípios, uma inversão de tudo que os pais de hoje aprenderam com seus pais no passado. Hoje nós vemos com muita tristeza o que estão fazendo das crianças. Hoje não pode trabalhar, hoje não pode isso, mas pode engravidar, pode vender droga, pode se prostituir, mas não pode trabalhar. Hoje a mãe já não tem mais tempo ou o pai de sentar com o filho para ver uma lição de casa. Hoje, em nome do materialismo, o pai sai de casa, a criança está dormindo, o pai volta de casa, a criança está dormindo. Depois, quando a criança já se torna um adulto, reclama que não aproveitou. Então a educação dos filhos é um assunto complexo, é uma ferida exposta na nossa sociedade, mas que precisa ser estudada, precisa ser falada para que nós não criemos parasitas, como temos criado. Hoje os filhos precisam de tudo do pai, permissão para isso, permissão para aquilo, não conseguem pensar por si próprios. Hoje tem já homens e mulheres que vão sair de casa com 20, 30, 40, 50 anos. Casam com aquela mentalidade, se deu certo, bem, se não deu certo, eu volto para a casa da mãe e do pai. Tem gente que casa e leva para a mãe, para o pai, lavar roupa, cuidar disso, fazer aquilo outro. Precisamos entender que nós somos os primeiros professores dos filhos, mas eles têm que crescer por eles mesmos. Eles têm que aprender por eles mesmos. Nós estaremos sempre do lado de um filho. Nós estaremos sempre os apoiando. Mas hoje, hoje as crianças não têm mais disciplina, não têm limite, são todas? Não, não podemos generalizar. Tem muitos que educam muitíssimo bem seus filhos, mas a grande maioria vai na escola para tirar satisfação e do professor, não é para saber, não, se o filho está certo. Eu agradeço muito a mãe que eu tive. Minha mãe ia na escola e perguntava, quem está certo? Meu filho ou o professor é o professor? Então, com o meu filho eu resolvo em casa. Mas quando a escola também estava errada, minha mãe ia lá e falava, ó, você está cobrando isso e isso do meu filho, mas como é que uma criança de tal idade pode dar isso? Eu ainda tive isso, hoje já não estão mais nem aí, hoje já não se preocupam. Então, é muito preocupante, porque se nós continuarmos no planeta Terra, amanhã nós reencarnaremos nesse meio, sem princípio, sem limite, sem religiosidade. Eu ainda sou de uma época que eu aprendi, olha, se você está com uma pessoa mais velha do teu lado, levante para que a pessoa sente. Hoje, o mais novo senta no ônibus e deixa o senhor no corredor. E se alguém vai falar alguma coisa, se é uma pessoa forte, ainda bate no outro, briga, levanta a voz, quer partir para cima. É os valores que nós temos hoje. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Continua Emmanuel. Independência desregrada gera violência, tanto quanto violência gera independência desregrada. Releguemos determinada obra arquitetônica ao descontrole e teremos para breve a caricatura do edifício que nos propunhamos construir. Abandonemos a sementeira si própria e a colheita se nos fará desencanto. Exigimos a instituição de um mundo melhor. Solicitamos a concretização da felicidade comum. Sonhamos com o levantamento da paz de todos. Esperamos o reino da fraternidade. Como atingir, porém, semelhantes conquistas sem a criança no esquema do trabalho a realizar? Então, tem mães, por exemplo, que às vezes eu pergunto, ah, cadê o filho? Não veio hoje no centro? De domingo de manhã, por exemplo. A mãe diz assim, ah, o meu filho está muito cansado. O meu filho estudou muito. Ontem ele foi numa festa. Olha, eu já estudei também na vida. E vou ser sincero para você, se tem uma coisa que não cansa na vida, é estudar. Sei lá, sentadão na cama, no sofá, com o livro aberto, pensando, colocando a cabeça para pensar. Se a mãe tem a mentalidade que o filho cansa estudando, você imagina quando ele for pai, quando for mãe, quando tiver uma casa para cuidar, quando tiver um trabalho, tiver que trabalhar, cuidar de casa e cuidar de filhos. Para mim isso é canseiro. Estudar para mim não é cansaço. Com todo respeito, cada um pensa da forma que quer. Aí chega no final de semana, o bebê vai para a festa. Aí não pode no outro dia acordar cedo para falar de Deus. E depois os pais vêm aflitos no atendimento fraterno, porque hoje, difícil o jovem, não vamos generalizar, mas difícil o jovem hoje que não está nas drogas. Hoje já tem um índice elevado de jovens com problemas de, com doenças sexualmente transmissíveis. Hoje os jovens já não têm mais o pudor. Então vira e mexe, temos aí jovens fazendo, tendo relação sexual na rua. Então hoje os jovens se relacionam com homem, com mulher, com... não tem mais o norte. E às vezes a mãe e o pai acham normal, acham natural. E hoje você não pode falar nada porque é preconceito. Hoje não pode dizer nada, é discriminação. Não. Ora, moralidade não pode ser discriminação. Se na minha casa eu quero me relacionar com homem, com mulher, com dez homens, com cinco mulheres ao mesmo tempo, eu tenho direito. Na minha casa, quatro paredes, eu faço o que eu quero. Agora hoje estão levando para a rua, querendo que uma pessoa, às vezes, da idade do meu avô, de 90 anos, ache normal. Ache normal. Essa vida é sem pudor. Hoje já tem filhos batendo em pais. Hoje já tem filhos usurpando os falários dos pais. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado porque queremos um mundo melhor. Mas olha, a educação está cada vez pior. A educação acadêmica. Hoje as escolas estão péssimas porque as leis protegem. Aqui em São Paulo, há muitos anos, a criança não reprova. no estado de São Paulo? Há muito tempo, a escola pública no estado de São Paulo não reprova. E uma das argumentações é que quanto mais alunos passarem, mais a escola recebe. Então não reprova mais. Hoje nós temos analfabetos funcionais. Hoje não sabe interpretar um texto. dependendo da prova que se pede, da redação que se pede no Enem, uma carta, um ofício, uma coisa assim diferente, não sabem fazer. E nós achamos tudo normal. Aí depois vai para a universidade. Se não teve uma boa base, ou ele é uma pessoa dedicada que vai se esforçar e muito para correr atrás, ou vai fazer o que a maioria faz, tranca a faculdade. porque não dá conta de acompanhar. Nunca estudou na vida, nunca levou a sério, ou estava numa escola que também não dava os recursos necessários. Então nós queremos um mundo melhor, mas o mundo melhor começa por uma educação boa de casa e pelos princípios intelectuais que se aprende numa escola. Agora, os pais querem transferir para os professores a educação dos filhos? Pai, escola não é babá, escola não é pai, escola não é mãe. Quem tem que falar o não e o sim em casa, quem precisa dar limites para as crianças é os pais. Hoje tem pais que colocam filhos no mundo para a avó cuidar. Então nós temos que tomar cuidado com essas inversões de valores, porque a gente está um pouco distante da real educação, educação moral, educação de princípios, educação de postura, educação de comportamento, como que o Evangelho nos ensina. E continua, Emmanuel, não mergulharás teu filho nas ondas revoltas da ira quando a dificuldade sobrevenha, e sim não te omitirás no socorro preciso, sem deixá-lo afeição, de barco, desarvorado, no sabor do vento. Não erguerás contra ele a palavra condenatória nos dias de desacerto, a inframar-lhe, talvez o ódio e rebeldia nos recessos da alma, e sim procurarás sustentá-lo com a frase compreensiva e afetuosa que desejarias ter recebido em outro tempo, nas horas da infância, quando te identificavas na sombra da indecisão. Sabes conduzir a criança ao concurso da escola, à assistência do pediatra, ao auxílio do costureiro, ou ao refazimento espiritual, nos espetáculos recreativos. Por isso mesmo, não lhe exonegues apoio ao sentimento, para que o sentimento se lhe faça correto. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. Não tem como falar de uma boa jornada aqui na Terra sem uma boa educação. Quantos espíritos não reencarnam, já com tendências ao álcool, e vê na mesa do pai e da mãe cervejas, vinhos, isto, aquilo, e aprendem, abre a porta novamente do alcoolismo, pelo exemplo do pai e da mãe? Quantas crianças não vêm com sérias dificuldades no campo sexual, e desde cedo é estimulado ou estimulada ao ato sexual? Quantas crianças não têm graves comprometimentos neurológicos, psicológicos, enfermidades de toda sorte, e não recebem o apoio devido? A minha irmã é psicóloga e trabalha com crianças do espectro do autismo, e ela me fala que tem pais que têm vergonha de ter autistas em casa, não compreendem, não aceitam os filhos que têm, e que muitos não vão, não melhoram por falta de apoio do próprio pai e da própria mãe. Todo último domingo de cada mês, no nosso, no núcleo Chico Xavier, no nosso trabalho mediúnico, nós conversamos com espíritos que estão prestes a reencarnar sob a tutela do doutor Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E é muito comum aqueles espíritos virem com medo da reencarnação, com medo do corpo que terão, dos reencontros que terão. Então, reencarnar não é fácil. E quando um pai e uma mãe auxiliam desde pequenino na desenvoltura intelectual e moral do filho, a chance dele falhar cai drasticamente. Agora, hoje em dia, não apoiam, não amam, não estão presentes, ficam sabendo das coisas dos filhos por terceiros e depois sofremos. não sabemos o porquê que o filho foi refugiar nas drogas, o porquê foi para o crime, o porquê não fala conosco, o porquê temos visto os asilos aumentarem. Se a criança não é amada na infância, depois os pais reclamam que na velhice não são atendidas pelos filhos. Mas como você foi como pai? Como você foi como mãe? Você os amou? Você os respeitou? Você esteve do lado deles quando eles precisaram? Depois na velhice cobramos dos filhos o que às vezes nós não demos. Então aqui já tem um material duro e muito bom para a nossa meditação. Nós vamos para a nossa prece final agradecendo a Deus o nosso pai pelo dom da vida e pela oportunidade que estamos tendo. Amado Mestre Jesus te agradecemos imensamente pela oportunidade que estamos tendo pela alegria de estudarmos em teu nome por aprofundarmos o conhecimento por mergulharmos no entendimento por estarmos diante de ti aprendendo analisando e refletindo. Obrigado Senhor por não nos desistir por estar ao nosso lado em todos os momentos ajude-nos Mestre a sermos melhores pais melhores filhos melhores cidadãos que a tua mensagem floresça e cresça em nós que a tua paz nos estimule a seguirmos adiante e que a tua harmonia esteja presente em nossa semana ser conosco Senhor hoje e para todos sempre que assim seja estamos encerrando nosso programa semanal Jesus e o Espiritismo uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro Música 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 Legenda Adriana Zanotto